A Faculdade Sebrae é uma iniciativa do Sebrae, de todo o Sistema Sebrae de Ensino Superior, só que com o DNA empreendedor. A faculdade, ela contribui de uma forma muito direta, porque os próprios professores acabam sendo mentores do desenvolvimento do negócio. É uma qualidade do empreendedorismo na veia em todos os funcionários, que não tem num curso tradicional. O Sebrae respira isso no dia a dia. A iniciativa própria da Faculdade Sebrae, ela visa ser uma faculdade completamente diferente, aonde a pessoa pode investir na sua própria ideia até virar negócio. Então, nós buscamos formar a próxima geração de empreendedores, que tem como base empreendedorismo como sua linha formadora. Eu escolhi a Faculdade Sebrae exatamente por ser uma grade diferenciada, porque não é apenas administração, é administração com foco em empreendedorismo. A Laís já me acompanha em alguns projetos desde que ela era pequena. Eu sempre frequentava com ele vários tipos de feira, ou trabalhava junto com ele, e eu tive a oportunidade de estar em feiras como essa, a Sebrae do Sebrae. Acho que a maior necessidade do empreendedor é apoio para aquela ideia, para aquele sonho, para aquilo que é um desejo, e a partir daí eu acho que a faculdade ela contribui de uma forma muito grande para quem está querendo iniciar, para quem está com uma ideia e para quem está precisando ou entender ou compreender melhor essa questão do empreendedorismo, que é algo fantástico. Para quem gosta, eu aconselho que vale a pena investir. Esse é o preceito principal da faculdade, a proposta principal da faculdade. Formar um bom cidadão, mas também formar um bom técnico, um administrador nesse caso, e dar o terceiro passo que nenhuma outra faculdade faz, que é formar o empreendedor. Geralmente uma faculdade o compromisso termina no diploma, o nosso não. Tem um Sebrae inteiro para te acompanhar ao longo da vida. Tchau, tchau.